Fala galera do Sete Mães, estamos aqui para ajudar vocês em mais uma atividade de história dessa semana, que fala dessa vez sobre o Renascimento, que junto com a Reforma Protestante e junto com as grandes navegações que vocês ainda vão estudar, marca, digamos assim, o fim da Idade Média. Então nós já estamos aí no século XV, lá no finalzinho da Idade Média, que foi aquele período dominado pela Igreja Católica e justamente a Reforma Protestante, o Renascimento e as grandes navegações meio que quebram um pouco esse monopólio, esse domínio da Igreja Católica sobre o mundo europeu da época. O Renascimento, no caso, ele tinha a pretensão de retomar aquele conhecimento e aquela beleza dos gregos antigos, o culto ao corpo, o culto às artes, as esculturas, a filosofia, a liberdade individual, a valorização mais do ser humano e não tanto de Deus, porque a Igreja Católica focava, na época da Idade Média, muito o que acontecia à bênção de Deus ou às pragas que Deus mandava para punir os seres humanos. Já os renascentistas vão focar mais nos poderes que os seres humanos têm para modificar a natureza. Não é que eles neguem a fé católica, muito pelo contrário. Muitos deles vão produzir pinturas, vão produzir obras de arte, vão inclusive pintar igrejas por dentro, como a Capela Cistina, que é toda pintada por dentro, toda cheia de pinturas com passagens da Bíblia. Mas eles vão tentar valorizar mais o ser humano. Isso vai dar origem a uma coisa chamada humanismo, que era uma teoria que justamente valorizava o ser humano em contraponto ao teocentrismo, que dizia que Deus era o centro do universo. Certo? Então vocês deem uma lidinha aí no texto, que tem todos esses conceitos, leiam com atenção. Durante o Renascimento nós teremos algumas invenções também de tecnologias importantes que vão ajudar a disseminar o conhecimento entre as pessoas que até então não tinham acesso algum, como a imprensa, por exemplo. Ou seja, ao invés de ter escribas que copiavam todos os livros e isso demorava vários anos, só uma pessoa copiando um livro, agora vai poder copiar automaticamente com máquinas que faziam isso, que é a prensa. Certo? Então vocês deem uma lidinha aí e vamos para a atividade da semana, que são perguntinhas. A primeira diz assim, ó, pesquise no dicionário ou na internet a palavra renascer e coloque seu significado abaixo. Então vocês vão pesquisar lá e vão colocar os vários significados da palavra renascer. Na questão 2, vocês vão comparar todos esses significados que vocês acharam ali na 1 e vão colocar o significado que combina mais com o conceito de renascimento em história, o conceito que vocês aprenderam lendo o textinho da atividade, certo? Na 3 ali, A, B e C. No renascimento houve uma disputa entre dois tipos de pensamento, o antropocentrismo de um lado e o teocentrismo do outro. Sabendo disso, responda. O que é o antropocentrismo? Está no texto. Por outro lado, o que é o teocentrismo? Está no texto, até falei aqui no vídeo. Por fim, A, C. O humanismo, de acordo com o descrito no texto, defendia o antropocentrismo ou o teocentrismo. Então, o humanismo, ele defende uma dessas duas aí, que está mais de acordo com a valorização do ser humano. Qual dessas duas que ele defendia? Vocês colocam se é o antropocentrismo ou se é o teocentrismo, certo? Qualquer dúvida, me chama no WhatsApp, vocês já sabem, né? E até mais!